olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 141 tá o ponto ele é múltiplo de 14 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 14 14 14 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra ok então aqui vou fazer a primeira carreira e para subir eu faço três correntinhas tá eu conto 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar dois pontos altos no mesmo lugar três pontos altos vou pular 123 aqui na quarta correntinha faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo são dois pontos baixos aqui no seguinte três no seguinte 4 no seguinte 5 no seguinte 6 no seguinte sete pontos baixos vou contar aqui embaixo 123 aqui na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 7 pontos altos 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo aqui no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 4 no seguinte 5 6 7 1 2 3 aqui na quarta correntinha faço um ponto alto 2 3 4 ok agora eu vou fazer a segunda carreira faço uma correntinha aqui na quarta correntinha viram aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo no seguinte 1 ponto baixo no seguinte 1 ponto baixo no seguinte 1 ponto baixo e no seguinte 1 ponto baixo tá e aqui onde tem os pontos baixos são sete pontos baixos eu vou repetir 7 pontos baixos vou fazer 1 ponto baixo 1 ponto baixo pra cada cada ponto pra cada 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 ponto aqui ok ok assim desta forma tá aqui aqui no seguinte tá aqui o leque tem 7 pontos altos eu vou fazer 1 ponto baixo pra cada ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira bom aqui vou fazer uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte dois no seguinte três no seguinte quatro pontos baixos tá poder uma lançada vou pular 123 aqui no quarto ponto baixo eu vou fazer o meu leque tá então aqui dois pontos altos 34567 vou repetir pulo 123 aqui no quarto eu faço um ponto baixo no seguinte 2 no seguinte 3 4 5 6 7 1 2 3 no quarto ponto baixo eu vou repetir o meu leque esse ponto é apenas essas duas carreiras só que ele é intercalado ok então o leque está aqui agora estou fazendo aqui no próximo eu vou fazer aqui novamente quer dizer eu vou estar repetindo tá a primeira carreira tá bom então aqui ó 3 4 5 6 7 1 2 3 no 4 ponto baixo 1 ponto baixo 2 3 e aqui no último 4 ok pra voltar eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto ok então é só seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui então agora é só repetir a primeira carreira eu faço as três correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar 2 no mesmo lugar 3 pontos altos 1 2 3 aqui no quarto ponto eu faço ponto baixo aqui dois três quatro cinco 6 7 1 2 3 aqui no quarto ponto eu faço o leque tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais o ponto em duas cores fica desta forma tá então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu no canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau